Tanto tempo a luz acesa, mas sem que ninguém perceba De repente a luz se apagará Tanto tempo o céu de estrelas, aproveite para vê-las Num piscar o céu desabará Só me resta uma certeza, é saber que tal princesa Não é mais a doce amada Meu castelo colorido, fim de um sonho destruído Minha paz desvige nada, nada que eu possa fazer Para esse prazer poder se eternizar Basta saber que a vida fez Nossos funos diferentes Mas a vida segue em frente Queira Deus que eu me acostume Com qualquer outro perfume Não tão menos semelhante Ou quem sabe outros carinhos Queira Deus que outros caminhos Não me lembre teu semblante